A CIDADE NO BRASIL Podemos melhorar a utilização daquilo que temos de Laver. Lembre-se que quanto maiores nós ficamos, menor ficará o Borã. Vá agora até a casa do Ibraim e veja quanto vale a terra dele. Vamos continuar comprando. Irmão, o pai sabe que é você que está comprando as terras? De Laver, vou explicar de novo. Agora cada um faz o que bem entende. Tudo bem, mas ele já sabe que estamos fazendo isso? Ele não precisa saber. Nós vamos amolar o pai com detalhes. Ele já está velho. Tudo bem. Vamos fazer o que está dizendo. Você manda. Irmão, eu vou falar com o Ibraim, mas as terras dele estão ao lado das que a Sila comprou. Agora melhorou. O nosso agazinho vai poder nos ver com frequência. Aichi, vá para o seu quarto. Que Deus lhe devida longa e que estejamos sempre com o Senhor por perto. Se o Senhor não tivesse chegado, aquele assassino ia me bater até me matar. Agora está tudo bem. O que você precisa agora é cuidar dos seus ferimentos. E uma coisa eu te garanto, ninguém mais fará mal a você. Que Deus o abençoe e que Deus o proteja. Eu só quero pedir um favor. Ah, pode falar, Senhor. Aichi, se a Sila te ver desse jeito, ela vai ficar muito chateada. Sim. Eu não deixarei que ela me veja. E a trouxe de volta. Você acredita nisso? Como assim trouxe ela de volta? Sim. Bom dia, meu pai. Firuz, pergunte a ele. Por que a Aichi voltou? Em vez de me perguntar isso, deveria se sentir culpado. O marido a acorrentou, estava batendo nela e ainda torturava ela todos os dias. O quê? Por que ele fez isso? Que sem vergonha. Ele me deu a palavra. Eu farei ele pagar por isso agora. Eu já me encarreguei dele. O que a Aichi vai fazer agora é vir para essa casa e se divorciar do Hamdi. Isso não pode acontecer, filho. Não existe divórcio no nosso clã. Nós teremos que punir severamente o Hamdi para que ele não torture mais a Aichi. Não existe divórcio no nosso clã. Nós não mudaremos a tradição, Boran. Então nós teremos o primeiro divórcio. Porque eles vão se divorciar. Você viu, Tchelil? Ainda tem gente com bom coração. O que está fazendo aqui a essa hora? Eu senti muito a sua falta, Sila. Eu tive que vir fazer umas coisas em casa e passei para te ver um pouco. Eu fico feliz. Como vão vocês? Estão passando bem? Sim. Nossa filha e eu estamos muito bem. Por que acha que é uma menina? Porque eu sinto isso. Por que está rindo? Por nada. Fala, porque está rindo. Quando saberemos o sexo do bebê? Não sei como. Onde vai, meu filho? Tenho que trabalhar. Está bem. Vai com Deus. Mãe, não fique brava comigo. Só quero fazer a coisa certa. Pense na sua filha vivendo aquilo tudo. Como se você soubesse como minha filha está. Você vive ajudando nossa gente, mas não se importa com sua própria irmã. A Narin está bem, mãe. Não está sendo pressionada e nem desrespeitada. Não se preocupe com ela. Tem saudades dela, não tem? É claro que estou com saudade dela, filho. Nós estamos tão próximas, mas não posso vê-la. Será que ela pergunta por mim? Você sabe de alguma coisa? Ela está a três quadros daqui. Só que há barreiras intransponíveis entre vocês duas. Tudo bem, mãe. Não fique brava.